Teve acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro. Desta vez, foi na Avenida das Cataratas e o piloto ficou bastante machucado. Trânsito desviado para uma rua paralela. Isso porque no meio da via, socorristas do SEAT faziam atendimento a uma vítima de acidente de trânsito. Devido ao estado do condutor da moto, a médica também foi chamada. De acordo com a informação do próprio motorista do veículo, ele teria tentado cruzar a avenida, não teria visto a motocicleta, e assim causado a batida. O condutor do carro preferiu não gravar entrevista, mas disse que não conseguiu evitar a batida e que o susto foi muito grande. Eles são da Patagônia, estavam em Foz fazendo turismo e voltavam para a Argentina quando se envolveram no acidente. Ninguém ficou ferido no carro, já o condutor da moto foi atendido no local e encaminhado ao hospital municipal. Fratura de fêmur, que é uma lesão grave. E contusão em abdômen. O acidente aconteceu em um local onde as batidas envolvendo carros e motocicletas são comuns. Quem passa por ali sempre tem medo. Está complicado o negócio aqui. O acidente passado, em menos de dois meses, o rapaz veio a óbito. Então, esse cruzamento aqui que vem aqui, que faz esse contorno, está muito perigoso. Eu moro aqui na Vila Carimã e eu passo aqui todo dia, passo me cuidando e rezando porque é perigoso esse cruzamento. Está aí o depoimento do cidadão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a região foi recentemente revitalizada, tem visibilidade e sinalização adequadas e suficientes. Além de haver um dispositivo de controle de velocidade bem próximo. Foram sete acidentes em 2021 e quando ocorrem, a principal causa é a falta de atenção do condutor ao fazer a manobra de cruzamento das pistas. Essa é a nota da BRF que nós estamos passando para você aqui na tela do Tribunal. Mas que a situação é preocupante, é sim. Obrigado. 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 Obrigado.